e pegou o pessoal com a tiririca tô pegando uma surra de formiga de fogo aí filho olha aí um monte de pepapig tava caçando lá pode tomar aqui meu recorde pessoal aí pessoal descascando aqui uma tangerina a gente vai usar agora uma tangerina para tentar pegar tambaqui aqui será que pega quer tentar a casca dela não acho que a casca não vai eu já acho difícil com a tangerina essa aqui é a famosa mexerica né Alex é a mexerica tá doce tá doce tá doce deixa eu ver tá doce mesmo vamos lá pegou pegou esse aqui eu acho que não é muito grande eu acho tá batendo lá na casinha lá ó na tangerina Alexander na tangerina não é tão pequena assim ó velho é grande tá te dando trabalho tá tá dando trabalho o problema que eu acho que ela contornou ali aquela casinha velha ali ó aí aí ae garoto E aí pega na tangerina? Pega. Pega a tangerina, também dá certo aí pessoal. Segura a vara aí, deixa eu segurar a tangerina, aí segura. E aí? E aí? E aí? E aí galera, peixão pego aqui na tangerina. Até a tangerina dá certo aqui para pegar a tampa aqui. Bora devolver para a água o bichão aqui. E aí? Beleza. É só uma pisada de calça aqui. Isso aí não demora muito para subir no nosso braço. Vai. Achei o bichão. Você viu? Subiu ali. Olha aí galerazinho. É. Tá cheio de fomega aqui. Tá que pariu. Tô me encerrando tudinho. Caramba. Olha só. Tem três no teu tutiço. Aonde? Olha no teu pescoço. Pega só em ti, ó. Uma surra de formiga em fogo. Meu Deus do céu. Olha, teu chapéu tá cheio. Tinha que ser em mim? Tu não tá ali com camisa com a roupinha da Alexson? Olha só. Olha. Caramba. Me preocupei só com a tiririca. Tô pegando uma surra de formiga de fogo. Aí filho, olha aí. Um monte de pepa pig. Aí galera. A gestação de uma porca dura em média de três meses e duas semanas. Essa aqui dá pra ter. Um monte de pepa pig. Não consegue nem se levantar, macho. Nascendo ainda. Aqui já nasceu quantas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quando é que a gente sabe, Alexsander? Quando acabou? Quando a placenta sai. Quando a placenta sai, pessoal. A placenta ainda não saiu. Então ainda tem pepa pig lá dentro. Vai ter dois ou um. Momento mágico aqui, ó. O que se eu sair agora? O que se eu sair agora? A gente pôr rabinha ali. Eu pensava que ia sair. Aí galera. O instinto é coisa divina. O porco, ele já sai da mãe e procura o leite. E já começo a brigar desde já. Pela teta da pepa pig mãe aí. Mamãe pig, né?